Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Vamos fazer o nosso check-in aqui e o nosso embarque vai ser na base aérea de canoas. Nós estamos indo viajar para a Ilha Bela. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, chegamos no aeroporto de Congonhas. Nós já temos um transfer nos esperando para nos levar até a Ilha Bela. Agora nós estamos pegando as bagagens. Aqui já peguei a do Gil e falta a minha. E o voo foi bem tranquilo. Deu em média 1 hora e 15 minutos. Agora está fazendo o sol aqui em torno de 21 graus. E eu vou ir mostrando para vocês o nosso trajeto até a Ilha Bela, que dá em média umas 3 horas de carro. Sobre o nosso voo, que foi o embarque lá pela base aérea de canoas, foi tudo tranquilo, só que demora. Precisa, em média, precisa em média 3 horas para fazer o check-in e o embarque. E as bagagens de mão, eles estão despachando automaticamente as do grupo 3, 4 e 5. Só pode embarcar na aeronave com as bagagens do grupo 1 e do grupo 2. Então a gente faz o check-in lá no aeroporto de Porto Alegre e o ônibus leva até a base aérea de canoas. Dá em média uns 15 minutos, mais ou menos. Eu estava com o celular, né? Então não dava para falar, filmar, mas foi muito legal. Você está nadando e a tartaruga passando perto de você, assim. E aí eles estão ali na água, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas é? Não, 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 não. Pessoal, chegamos em Ilha Bela, está fazendo calor, 26 graus. Hoje é domingo, dia 28 de julho, nós acabamos de fazer a travessia da balsa e agora estamos indo em direção à nossa pousada, que fica na praia do Perequê. Fiquem acompanhando aí que eu vou ir mostrando para vocês. A travessia da balsa não é cobrada para pedestres, somente para carros e outros veículos. E o nosso trajeto do aeroporto de Congonhas até a entrada da balsa, na cidade de São Sebastião, deu 3 horas e 10 minutos. Sendo hoje o domingo, então o trânsito fluiu super bem. Nós fizemos uma parada no caminho, em uma loja de conveniência de um poço, para ir ao banheiro comer alguma coisa e logo já seguimos. Fiquem acompanhando então que eu vou ir mostrando para vocês essa ilha maravilhosa. Fiquem acompanhando então que eu vou ir mostrando para vocês. Fiquem acompanhando então que eu vou ir mostrando para vocês. o quarto e ele é muito bonito. Vou mostrar aqui para vocês. E aí, tá cansado? Então, entrando aqui, na minha direita tem o banheiro, secador de cabelo, os amênites. bem bonito o banheiro. Chuveiro. Aqui à esquerda, então, fica o frigobar, o cofre. Aqui à cama, deixa eu voltar um pouquinho. Tem uma bancada ali, uma mesa com cadeiras, televisão, espelho. E o melhor de tudo, a vista. E o melhor de tudo, a vista. Nós reservamos essa pousada, né? E especificamente esse quarto, por causa da vista. É maravilhosa. Olhem só. Lindíssima. E daí, aqui tem duas cadeiras. Nosso primeiro pôr do sol na ilha. Agora, vamos lá.